O que é que vos vou dizer? Olá a todos. Não sei bem o que é que vos vou dizer, mas nós vivemos momentos bastante difíceis. Passamos uma crise complicada. Mas há que ter esperança. E então resolvi gravar esta música, Noites Trassoeiras, que é uma música que nos diz que Deus nos quer ver sorrindo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer depois da manhã. Mas há que ter esperança. Estamos na época da Páscoa. E que esta esperança também venha através do amor de Deus. Deus te quer sorrindo, mas em casa. Deus está aqui neste momento. A sua presença é real no meu viver. Entrega à tua vida e os teus problemas. Fala com Deus. Ele vai ajudar-te a ti. Deus me trouxe aqui, para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim. É todos os teus tormentos. E ainda se vier, noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer a ti chorar. O mundo pode até fazer a ti chorar. Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer a ti chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Oh, oh, oh. Deus me trouxe aqui, para aliviar os teus sofrimentos. Oh, oh, oh. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim. De todos os teus tormentos. E ainda se vier, noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer a ti chorar. Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer a ti chorar. Mas Deus te quer sorrindo. 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 Amém. Senhor. Amém. Vgras.